Com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio referente ao ano de 2023, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, publicou o edital para o ingresso nas vagas dos cursos de graduação da instituição por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Ao todo serão 1.300 vagas distribuídas para Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. Marabá é contemplada com 900 vagas distribuídas para diferentes cursos em licenciatura e bacharelado. Ainda de acordo com o edital, as vagas eventualmente não ocupadas ao fim da primeira chamada serão preenchidas mediante a utilização da lista de espera disponibilizada pelo SISU. Ah, e vale ressaltar que para estar na lista de espera, é obrigatório manifestar seu interesse na vaga da Unifespa através do endereço eletrônico Cadastro Online 2024. Também é importante lembrar que o edital prevê que os candidatos que cursaram pelo menos um ano de ensino médio nos municípios que integram as regiões de influência das cidades nas quais estão implantados os campos da Unifespa, será atribuída 20% de bônus sobre a nota do Enem 2023, na modalidade de ampla concorrência. E aí